Um dos recursos do Manichat que as pessoas usam muito é aquele que é onde o chatbot responde de forma automática a comentários feitos no post da fanpage. E o Manichat acabou de lançar uma nova versão desse recurso e eu vou mostrar isso pra você agora. E aí, tudo bem? Meu nome é Rosinal Dourado, eu sou mestre em computação especialista em marketing digital. Bem-vindo a mais um vídeo da Dream Builder Lab. E se essa é a sua primeira vez aqui e se você quer descobrir as inovações do marketing digital pra aplicar no seu negócio, começa agora mesmo. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações pra que você não perca mais nenhum vídeo. Tô olhando aqui no computador que o Manichat acabou de lançar uma nova versão. Porque uma das formas que o Manichat usa pra conseguir novos leads, novos contatos pra você, no seu chatbot, ele chama de Growth Tool. E uma dessas formas que vigia os comentários feitos lá no post, no Facebook, da sua fanpage, é o que ele chama de Facebook Comments. Várias pessoas tinham relatado, né, durante os últimos meses, problemas com elas. Ou seja, a pessoa comentava lá no Facebook, no seu post, na sua fanpage, e a Growth Tool não era acionada. Ou seja, aquela Facebook Comments que você definiu lá no Manichat não fazia nada. Ela não enviava o que era pra enviar. Tipo, você deve ter visto já, né, que a pessoa colocava assim, o dono da empresa que tem o chatbot lá na fanpage, botava assim, digite eu quero se você quer receber um e-book sobre determinada coisa. Ou digite eu quero se você quer o link pro meu curso online, não sei aonde, né. Ou seja, a pessoa colocava ali um comando, uma call to action. E as pessoas obedeciam comentando dentro do post. E isso acionaria, acionaria o Facebook Comments. Só que tá dando problema. Mas aí o Manichat fez o quê? Lançou uma versão nova. Ele chamou de beta. Ou seja, é uma versão que ainda não é ainda definitiva. Ela pode dar problema. Então, só que ele lançou isso pra tentar resolver e ao mesmo tempo ele fez o seguinte, melhorou. Ele dividiu os tipos de post que você pode vigiar agora dentro da sua fanpage. Legal, né. E agora a gente vai aqui pro computador pra você ver essa novidade. Então, pessoal, a gente tá aqui na Growth Tools do Manichat. E ali no canto superior direito tem New Growth Tool. Aonde a gente consegue criar uma nova Growth Tool. Cliquei nela e aqui tem vários, vários tipos. O que a gente vai usar é esse aqui. Facebook Comments, tá? Em versão beta. Essa é a primeira tela dele. Aonde lá em cima o que eu vou fazer, eu vou renomear. Não vou chamar de Growth Tool número 84. Vou dar um nome melhor pra esse aqui. E como é uma Growth Tool que tem a ver com a criação, com o recebimento, né. Via Facebook Comments do Infográfico. Eu vou chamar então de FB. Infográfico CRI. A pessoa fica mais fácil, né, de você identificar. A pessoa ao clicar e aqui eu clico nesse botão, Select a Post. E aqui a novidade, tá vendo? Tem três abas. Publish, Schedule e Custom. É aqui que você definia antes e agora tem três abas. Antes era uma só. Essa Custom é justamente onde você atualmente usa a versão antiga. Ele avisa que isso aqui não funciona totalmente pra anúncios, pode dar problema em eventos e alguns tipos de post. Então você teria que marcar essa caixinha pra poder escolher pelo link de um post. De anúncio ou de alguma coisa assim que se encaixa nisso que ele tá avisando que não vai funcionar provavelmente. Agora, Publish Post. Posts são os post que já estão na página, no caso da Dream Builder Lab. São esses que estão aqui. Schedule Posts são os post agendados. Posts programados. Como eu não programei nada ainda, tá vazia a lista aqui. E Publish Posts. Aí sim nós temos os post que já existem na página da Dream Builder Lab. Na página da Dream Builder Lab, o que a gente pode fazer, antes disso até, eu fiz essa arte aqui no canva.com e a gente vai fazer um post agendado, só pra gente poder testar. Então esse aqui eu já baixei, essa arte aqui. E agora a gente vai usar um post agendado da página da Dream Builder Lab. Aqui a gente vai colocar um texto qualquer, depois eu posso até melhorar esse texto, né? Mas por enquanto vai ser algo bem simples mesmo, só pra você entender que você pode fazer um post agendado também. Então eu vou colocar aqui, baixo o infográfico do Framework Cree. E aí eu acho que eu vou colocar mais alguma coisa. É bom sempre ter o Call to Action, né? E explicar o que a pessoa tem que fazer exatamente. Então eu tô colocando aqui, digite quero. Então a pessoa tem que botar a palavra quero no comentário. Pra quê? Pra que o chatbot envie automaticamente pelo Messenger o infográfico do Framework Cree. Então eu tô deixando bem claro o que ela tem que fazer. Se ela comentar qualquer outra coisa diferente disso, não vai funcionar. Então ela tem que colocar isso aí. Eu vou clicar nas imagens, porque afinal de contas eu fiz aquela arte lá no Canva, né? Então eu vou clicar nesse botão agora de carregar foto ou vídeo. Ele abre os arquivos ali, eu vou pegar transferências. Pronto, é esse aí. Ele tá carregando, ó aquela arte feita no Canva, carregou. E agora eu vou postar, não, eu vou agendar. Então eu tenho que clicar ali embaixo e escolher a opção programar. E escolher uma data e escolher uma hora. Vou mudar aqui, vou colocar pra 21 horas. E agora você clica no botão programar, nesse botão azul aqui no canto inferior direito. Pronto. Agora então vai ser agendado esse post. Basta clicar no botão programar. Pronto, programar a publicação. Então tá agendado, tá ali, ele mostra que tá agendado. Tá schedule em inglês, escalonado, schedulado ou agendado, programado. Voltando então no manchete, vamos ver se isso aparece. Na aba de, aí apareceu post agendado, legal. Aí você clica nele, só isso. Você clicando, você tá escolhendo que é esse post que tá agendado e não post já publicado. Tá vendo? E não aparece aqui, aparece em post agendado. Você clica. E agora você vai configurar a Growth Tool. Você tem que marcar essa opção, dizendo que você confirma, que deixou claro lá na copy, na mensagem. Dizendo que a pessoa vai ter um assistente virtual respondendo. Tem várias outras coisas que você pode configurar. Mas aqui o importante é a última. Vou colocar aqui quero. É a palavra-chave lá, que a pessoa tem que digitar. Essas outras opções, esquece, aí é só no curso da gente que a gente explica com calma. Então aqui a gente vai dar Next ou clicar na aba Autoresponse. Em Autoresponse ele já define uma mensagem inicial. Essa é a mensagem que a pessoa vai ver inicialmente ao digitar quero. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar, convencer a pessoa que ela tem que clicar, tem que enviar alguma mensagem. Tem que digitar algo confirmando que ela realmente quer aquele e-book. É assim que funciona. Porque a pessoa só vai entrar no seu chatbot, ela vai virar um lead, se ela responder nesse instante. Não é só digitar quero ali no comentário do Facebook. Ela tem que confirmar. Então por isso que nessa mensagem inicial aqui, dessa aba Autoresponse, é a mensagem que ela vai receber. Então digitei aí. Oi, fulano. Confirme seu interesse respondendo a essa mensagem. E aí, é claro que eu não vou deixar marcada essa opção, porque eu não vou trabalhar com keywords. Eu vou escolher a do meio. Porque eu quero que a pessoa, qualquer um que responda aquela mensagem da aba Autoresponse, que eu defini ali, vai receber o e-book. Que não é essa mensagem em inglês. Então eu tenho que clicar em Replace e pegar um fluxo que eu já tenho pronto, que fornece esse e-book, não. O infográfico, certo? O infográfico do Framework Cree. Então a pessoa confere, é isso aqui mesmo, é Select. Então está tudo configurado, basta eu salvar e ativar. Ou clicar nesse botão Save and Activate. Agora que você já sabe que pode testar essa nova versão, comenta aí embaixo, comenta aqui, vai lá. Comenta como foram os seus testes. Se funcionou, se as pessoas comentaram e foi realmente acionada. Ah, Facebook, como se disparou o que você queria que disparasse. E se você conseguiu usar também em posts que são agendados. Posts agendados. Então, se você conseguiu usar isso, ou se você pelo menos usou em posts já existentes, não tem problema. Eu queria saber, comenta aí embaixo. E se você quer descobrir como usar o ManyChat ao mesmo tempo que você vai entender esse processo, para criar os diálogos do seu chatbot, que vão encantar os seus clientes, a Dream Builder Lab, ela tem um curso online chamado Conexão Chatbot. Então, procura a gente, comenta aqui que a gente manda o link do curso. E se você quer saber mais sobre as inovações do marketing digital, começa agora mesmo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. E aproveita, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, sejam empreendedores ou pessoas que mexem com o marketing digital. Chame-se para cá, para o canal, para eles curtirem e se inscreverem no canal, e assim poderem assistir aos próximos vídeos a respeito das inovações do marketing digital. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri